O kit a ser montado pelo próprio doador deve conter absorvente, desodorante, sabonete, creme dental, escova dental e um batom. Os 800 primeiros que doarem um kit completo ganharão um bloco de anotações e uma caneta da campanha. No estande montado na sede da Saniago, no Jardim Goiás, também será possível comprar um kit completo e pagar no dinheiro, pix, cartão de crédito ou alimentação. As pessoas interessadas em contribuir também poderão doar quaisquer itens de higiene avulso. Toda arrecadação do projeto será destinada à Secretaria de Políticas das Mulheres da Prefeitura de Goiânia.